Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Pra você tocar uma versão de fazendinha do mundo bita Precisamos apenas de três posições que vai ser O Dó O Ré menor E o sol E vamos tocá-la no ritmo pop, que é Baixo, baixo, cima, cima, baixo Eu vou fazer o Dó pra te mostrar Dó, pronto, foi Outra vez Baixo, baixo, cima, cima, baixo E por padrão a gente vai fazer um ritmo pop pra cada acorde que for aparecendo na cifra Ó, prepara o Dó Eu vou tocar ela e aí você já me acompanha, vem comigo Ah, e só um detalhe, se você quiser baixar essa cifra Eu coloquei ela em uma outra plataforma junto com outras centenas de músicas Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários Dá uma olhada lá Então, bora tocar a música Pronto? Foi bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cocôr e codo na galinha Levanta Que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha É manhã Deixa de mar E vem pra cá Que o sol raiou E agora é hora De brincar Bom dia Bom dia Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia